Um susto na madrugada deste sábado, 24 de dezembro na BR-381. Um ônibus de turismo, que levava 47 passageiros, pegou fogo enquanto completava a viagem, na altura de Jaguaraçu em Minas Gerais, próximo ao Atacarejo Paladar. O veículo pertence à empresa Águia Branca e, felizmente, nenhum passageiro saiu ferido. Em relato ao corpo de bombeiros, o motorista afirmou que as chamas se iniciaram na roda esquerda traseira do ônibus, e todos os ocupantes desceram imediatamente. Às 1h47 deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal havia anunciado, em seu perfil do Twitter, que o quilômetro 280 da rodovia estava interditado justamente por conta do incêndio. Por fim, o corpo de bombeiros controlou o fogo e fez o trabalho de rescaldo. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade com a Notícia. Legenda Adriana Zanotto